E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu tô aqui em mais um vídeo aqui pra mostrar pra vocês como ganhar skins de CSGO, beleza rapaziada? Eu acabei de pegar várias skins de CSGO, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, eu peguei essa faca aqui, eu peguei essa desert, eu também peguei essa Kalejeão de Anobis, inclusive ela é muito bonita, tá? Peguei também essa M4A1S, peguei duas M4A1S, inclusive talvez eu vou fazer sorteio nesse vídeo aqui dessa M4A1, tá rapaziada? Pra participar é muito simples, é só você deixar o like aqui no vídeo aqui agora, tá? E comentar qual M4 preferida você... qual é melhor... a M4 mais linda skin assim que você gosta, entendeu? Se você prefere M4A4 ou M4A1S, comenta alguma coisa aí junto com o número de 1 a 150 Se nós bater 150 likes, eu vou sortear pra vocês aí e algum do chat aí vai ser sorteado, beleza? Só pra mostrar pra vocês rapaziada, o tanto de skin que o Deane anda pegando, tá rapaziada? Eu peguei muitas skins mesmo recentemente, quer ver ó, só pra continuar aqui, é WP, M4, M4A4, entendeu? AK-47, USP, vários skins aí que eu tô pegando, utilizando esses métodos, tá rapaziada? Então lembrem galera, acompanha o canal da NXCSGO que eu tô fazendo muita... passando muitas dicas pras pessoas, entendeu? De como ganhar skins, entendeu? Então vamos lá pros sites que eu vou mostrar pra vocês. Hoje eu vou mostrar os melhores sites assim, pra você tá ganhando skins de CSGO, tá galera? Os melhores sites que dão skin de verdade, realmente, tá galera? Porque tem muita gente que mostra sites aí que não dá skin coisa nenhuma, tá galera? Esses sites que eu vou mostrar, todos dão skins, tá galera? E não precisa depositar a maioria dos sites, tá? Então vamos lá então, pro vídeo. Só tô explorando um pouco o mapa aqui e é isso aí. Galera, o K-Drop tá com uma promoção muito especial. Se você vir aqui dentro do site e utilizar o código promocional DNXCSGO, você vai tá ganhando automaticamente quase 5 reais pra você tá abrindo caixas. E se caso você vir cá e adicionar fundos, utilizando o cupom DNXCSGO, vários métodos de pagamento muito fácil pra você tá depositando, você vai ganhar 5% de bônus e ainda vai participar dos sorteios exclusivos aqui do canal. Só preencher o formulário que tá aqui na descrição, incluindo facas. Galera, estou aqui no primeiro site, né rapaziada? Que eu vou mostrar pra vocês, que é o CSGO Cases, beleza galera? Eu abri em algumas caixas aqui, eu já fiz o último vídeo do canal, inclusive. Eu mostrei esse site, porque esse site é um site que dá muito skins. E eu mostrei, mano, na prática mesmo, abrindo as caixas, tá galera? Porque, pra quem não sabe, você pode abrir uma caixa Dile Free 1 e a Dile Free 2 totalmente de graça, tá rapaziada? E eu abri uma das caixas, acho que foi a Dile Free 2, se eu não me engano. E ganhei uma média de 7 dólares, eu não sei o que aconteceu, deve ser sido o bônus, tá rapaziada? Teve inscritos aqui que também ganham M4 de 30 dólares, tá galera? Você só precisa vir aqui no ADD Films, né? E vem em Reference Code e utilizar o promo code DNXSGO, beleza galera? DNXSGO aqui, tudo maiúsculo. Tá lembrando que é tudo maiúsculo, só pra vocês não vim cá e dar azar. É Reference Code ou Promo Code, beleza rapaziada? Um desses dois aqui, você já vai ganhar 50 centavos de dólar pra você tá apostando aí e ganhando um saldo bem interessante. Beleza rapaziada? E você tem duas caixas pra abrir, beleza? Você pode abrir as caixas aí e pode tá profitando. Eu tô com 12 dólares aqui, galera. Vamos tentar pegar umas coisas legais aqui. 12 dólares, uma página 90. Eu acho que vai. 9 dólares aqui, tá? Vamos subir aqui 9, 9,50. Vamos ver uma skin bem legal. Se esse vídeo bater uma meta boa de gostei, eu vou tá sorteando a skin que eu vou pegar aqui pra vocês, beleza rapaziada? 11.90. Pode subir, pode subir. Vamos ver aqui uma coisa bem legal pra gente tá pegando, tá galera? Vamos ver aqui. Tá, aqui nós estamos no 11 dólares ainda. Só que eu não vou querer pegar ela não. 11.90. 11.95 tem essa aqui, mano. Essa Digo aqui, ela é bonita, velho. Eu vou pegar ela, rapaziada. Eu vou pegar ela porque eu acho essa Digo aqui muito bonita. Mesmo ela sendo Battle Scare, ela é uma Digo que tem muito contraste, muitas cores bonitas, né? Que deixa o jogo bonito, né? Resumidamente. Então, eu vou pegar ela aqui. Aí ela vai chegar pra mim da maneira correta, tá rapaziada? Vai chegar aqui pra mim no shopping, vai avisar daqui a pouco. E esse aqui é uma das maneiras que eu uso pra ganhar skin. Já ganhei uma skin topzera. Tô aqui agora no segundo site, que não é nada mais nada menos que o CSGO Polygon, beleza rapaziada? Que é o site que eu ganhei faca, né mano? O site que eu ganhei faca. Ó, deu 11, 9 aqui. Agora eu vou pegar, eu vou jogar esses mil e pouco no vermelho. Que eu tenho quase certeza que vai dar vermelho. Se não der vermelho, a gente ripou. Mas se der, a gente vai tá duplicando o nosso saldo aí em 2x, né rapaziada? Infelizmente não deu o vermelho que a gente queria. A gente perdeu, né? Mas tudo bem, isso faz parte. Porque como eu perdi só mil aqui, mil cents. Vocês podem vincar, galera, no bonus user, tá rapaziada? Primeiro, csgopoligon.com ou pgl.bet. Dois IPs que eles utilizam aí. Você vem aqui e entra em promo code e utiliza o cupom promocional do nxcsgo. Você vai ganhar automaticamente 1 a 2 dólares. Só não apostar que nem eu postei ali. Mas eu não vou mentir pra vocês. Vai sair um vídeo no canal de como ganhar faca aí, se já não tiver saído. Que cara, eu com mil coins, mil coins, do mesmo jeito, daquele mesmo jeito ali. Hoje eu posso falar com mil coins. Mas eu consegui um exato faca, skins. Aquelas skins todas que vocês viram ali com 1 dólar apenas. Beleza, rapaziada? Então aí é de vocês. Vamos pro próximo site que não é nada mais, nada menos o site patrocinador aqui do canal. Que é o K-Drop. Beleza, rapaziada? O K-Drop é muito bom, mano. Por quê? Brevemente eu acho que eu vou fazer até um sorteio daquela faca pra vocês, tá, rapaziada? Vocês vêm aqui em código promocional. Utiliza o código promocional dnx. Opa, dnxcsgo tudo mais músculo, tá, galera? Você vai coletar aqui. Você vai ganhar 50 centavos de bônus, tá? No seu depósito. Então você vai começar a sair ganhando já dentro do site, beleza, rapaziada? Então não deixa. Você vai vir aqui em caixa de área, beleza, rapaziada? Você vai vir em caixa de área aqui. Você vai clicar pra abrir. Não se roubou. Aí não vai dar pra abrir, que eu tenho certeza. Vai pedir pra pôr um avatar. Você vai ter que ir na sua Steam, tá, rapaziada? Você vai ter que ir na sua Steam. Vem aqui, ó. Perfil. Editar, né? Você vai ter que avatar. Você vai ter que pôr um perfilzinho do K-Drop, beleza, rapaziada? Deixa eu ver se eu vou achar aqui um aqui fácil. Downloads. Ele tá aqui. Salvar. Beleza, rapaziada? Vamos abrir a caixa aqui totalmente de graça. E vamos ver se nós vai conseguir aqui um profit, beleza, rapaziada? Vamos ver, né? Vamos ver, 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 vamos ver. Opa, 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 ganho 10 centavos aqui, galera, de dólar. Todo isso você pode abrir uma caixa dessa e ganhar em skin. Tem dia que eu já ganhei uma covert, tá, rapaziada? Já ganhei também 15 dólares. Já ganhei muitas coisas aqui dentro do site. E lembrando, se você depositar, você ganha 5% no depósito. Dá pra você fazer upgrade aqui dentro do site. Dá pra você comprar skin, skin changer. Dá pra você fazer muita coisa aqui dentro do site aqui do K-Drop, beleza, rapaziada? Esse aqui é um dos melhores sites mesmo pra você tá abrindo e tá profitando, beleza? Mas, rapaziada, eu não preciso nem falar aqui desse aqui, né, galera? Deixa eu ver aqui se já chegou já a minha skinner. Minha skinner tá em delivery. Deixa eu ver se já chegou. Talvez chegue aqui e nem avisa. Não, ainda não chegou. Mas daqui a pouco chega. Se não chegar, a gente pode trocar por outro. Dinheiro volta tudo certinho. Um dos melhores sites aí que eu quis passar pros senhores aí pra tá ganhando skin. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal, um grande abraço. Valeu, falou e... Lembrando que todos os sites estão aqui nos comentários fixados. Tchau! 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 Tchau!